Canto com alegria Cuidado as pessoas Porque isso foi o que o Senhor nos ensinou Vestir Natal, eu quero te abraçar até cansar Mandar mensagens no meu celular Cantar canções festivas com você Vestir Natal, eu quero alegrar teu coração Eu quero te abraçar até cansar Mandar mensagens no meu celular Cantar canções festivas com você Vestir Natal, eu quero alegrar teu coração Canto com alegria Com minha família Uma canção que fala de sorrir e de amar Canto com alegria Canto com alegria De um grande amor Que numa cruz se entregou Que mesmo sem eu merecer Canto com alegria Com minha família Com minha família Uma canção que fala de sorrir e de amar Todas as pessoas Porque isso foi o que o Senhor nos ensinou Feliz Natal, eu quero alegrar teu coração Noite de amor Noite de paz Noite de amor Noite de paz Noite de paz Noite de amor Feliz Natal Noite de amor Noite de amor